o mendigo né às vezes a pessoa vem te pedir um dinheiro as rolação mas ele vai beber o que ele vai fazer com dinheiro não é problema seu agrega na vida dele sabe porque às vezes a única coisa que ele tem é uma cachaça para esquentar o corpo que ele vai sentir frio de madrugada de madrugada dormindo na rua lá fora quando você faz isso quando você agrega a vida da pessoa independente do que o que ela vai fazer sabe é dar alguém sem como é que é uma frase que fala dar aqui sem pensar assim tem olhar a quem é um negócio assim é eu acho que é bem isso mesmo é é ter essa abundância dentro de dentro de você a pessoa vira e mexe alguém para no meu carro quer me vender paçoca ou alguma coisa de balinha essas coisas sabe eu não compro nada industrializado né eu não como nada disso minha alimentação é toda saudável aquela coisa toda mas aí eu chamo a pessoa e compro e aí eu falo assim eu quero só ajudar e eu quero que você fique com o a paçoca aquilo etc eu compro dela e deixa ela para ela vender de novo cara só o olhar da pessoa já ganhei meu dia sabe a pessoa fica toda feliz satisfeita e ela tá ali vendendo um real sabe compra cinco paçoca compra uma compra uma e deixa para a paçoca para o cara comprar ou como é para só que você come na balinha que o que quer que seja mas agrega na vida das pessoas faz muita diferença para que você tenha essa mentalidade de abundância porque você só compra só dá e só dá mais se você tiver a mais ou seja você tem tanto dinheiro é o que você tá dizendo seu subconsciente você tem tanto dinheiro que você pode comprar e dar as coisas para as pessoas ajudar as pessoas a hora que você quiser isso cada vez vem preguinando na tua mente eu tenho uma opinião diferente sobre isso né eu eu devo falar aqui para até para vocês verem que sei que não é uma conversa engessada né claro porque assim ó é eu eu tenho uma opinião contrária sobre dar dinheiro para todo mundo vocês podem que tá discutindo sobre isso né contra o que eu estou falando é é como se eu tivesse uma responsabilidade entendeu eu eu dar o dinheiro talvez isso seja alguma crença né eu dar dinheiro para pessoa sabendo que ela vai usar isso para para o mal dela eu tenho dificuldade com isso mas o que que eu faço eu uso a minha intuição cara eu já cansei de quantas vezes cara quantas vezes eu parei o carro eu tava no sei lá no sinaleiro eu fui eu falei ó eu vou estacionar logo na frente eu logo na frente a pessoa viu que eu ia dar para ela alguma coisa eu vou estacionar logo na frente e segue várias vezes eu parava o carro perguntar o que que tu precisa até eu tenho um costume de levar uma sacolinha uma sacolinha com tênis chinelo camiseta coisa que eu não uso mais dentro do carro né ou até mesmo uma comida quando alguém me pede alguma coisa no sinaleiro eu tô com fome tá aqui ó um pega vai comer do nada cara tênis eu já já dei tênis no no sinaleiro tênis bom e o que que aconteceu várias vezes cara a pessoa me pediu eu sei que ela ela ia usar para o mal dela e eu tenho uma coisa comigo sobre isso é como se eu fosse responsável por é só deixa eu concluir aqui ó daí eu vou mostrar que acho que tem uma pessoa que colocou a mesma coisa aqui só para reforçar aqui é um pensamento de outras pessoas também é isso que eu penso é isso que eu deixei para a gente poder conversar sobre sim sim é é interessante essas conversas porque a gente pode ver pontos de vista cada um né eu tô abordando a minha questão em cima da intuição que eu uso que que eu faço eu eu sei quando a pessoa vai usar para o mal dela eu não sou nenhum bruxo mas eu olho no olho da pessoa e eu sei tem que que eu faço o que que tu precisa amigão amigona aí eu quero comprar um negócio tá mas o que que tu precisa eu quero saber detalhado a disto beleza então eu vou eu vou comprar isso para ti várias vezes eu fiz parei o carro fui lá não sei lá num uma padaria num posto de gasolina foi lá e comprei para pessoa ou se não pegava o endereço da pessoa depois preparavam uma a que a gente chama de rancho né preparava ali o ranchinho e levava então é isso que eu faço eu não dou dinheiro para qualquer pessoa agora tem pessoas que vem até o meu carro no sinaleiro qualquer lugar e pedem dinheiro para comprar tal coisa eu vejo aquela pessoa realmente ela vai usar para o bem então uma das coisas que eu pediria que vocês usassem isso é a intuição é a mesma coisa quando você for no meio do mato isso aconteceu várias vezes comigo a intuição você vai encostar numa árvore e alguma coisa é como se fosse o sentido aranha né sabe o sentido aranha lá do do spider-man pois é ali e quando eu vou ver o que que tem na árvore tem aquelas cabeludo que que chamam né o cabeludo ou lacraia ou aquela aqueles bichos lá que tu que queima né quando tu encosta de queima cara quantas vezes aconteceu isso porque eu tenho essa intuição apurada a mesma coisa é nesse sentido de doação é fantástico lembrando que tanto a sua colocação é uma crença quanto a mim também é uma criança tudo é uma crença se é de positivo ou de negativo ou de o que é certo o que errado lembrando que no universo não há nada de certo errado nem de grande pequeno e nem de bom ruim é a nossa concepção dentro do nosso ponto de vista que é definido pelas nossas crenças que definem o que que eu acho que ele vai fazer de certo errado lembrando o seguinte a gente nessa situação que eu dei de tipo a ele vai beber a gente não sabe tá ele não disse que vai beber é a gente que tá supondo que acha que a pessoa vai beber se ele for ver o que ele vai fazer com dinheiro é no meu ponto de vista já não é mais problema nosso e o que eu quero dizer o seguinte você dá sem querer saber por exemplo o que que ele vai fazer se ele vai dar para as crianças se ele vai comer se ele vai fazer alguma coisa assim porque senão você não está doando nessa está quase que cobrando dele uma atitude que seja em cima do seu ponto de vista sabe ele só vai receber se ele fizer do jeito que você quer entende a como é que é interessante essa essa nossa visão né ou seja só só te ajudo se você fizer do jeito que eu acho que é o correto para você só que às vezes cara é sinceramente às vezes naquele momento o que ele precisava era só de uma cachaça não tô dizendo que é bom e nem faz bem e nem que você deveria é engraçado lembrando de estar tô dizendo que isso é bom não mas a gente não é assim às vezes a gente não só não precisa só de uma cerveja também acalmada exatamente um vinhozinho qual a diferença da gente tomar o nosso vinho para relaxar noite o cara tomar uma cachaça dele na rua aí ele não pode porque ele tá lascado então ele não tem direito de relaxar porque a vida dele já tá uma uma merda difícil tem de quantas possibilidades são é muito legal essa sua colocação porque a gente vai mostrando um monte de ponto de vistas e nós três aqui temos três pontos de vistas diferentes por isso a gente se completa né porque um vai agregando a vida do outro mas eu acho que a gente deve ou não deve né interferir no que o outro vai fazer o livre-arbítrio do outro sabe você doa sem olha eu vou doar e eu quero que você faça o melhor você pode falar com ele olha pega esse dinheiro faz tal coisa tal coisa coisa mas não tipo olha eu só te dou dinheiro se você prometer que não vai beber ele não tá eu prometo ele vai lá e bebe você não vai ficar tomando conta do carro você dá o dinheiro com o cara sai do carro aí pera aí deixa eu ver o que eu vou fazer não é que ele chega na padaria e dá uma cachaça não vai não me dá dinheiro de volta aqui então acho que é muito legal isso mas o meu ponto de vista exatamente nisso eu eu antes eu não dava dinheiro eu não dava dinheiro pelo seguinte olha só vou dar mais um ponto de vista porque não dar dinheiro agora que era o meu antes quando você dá dinheiro quando você ajuda alguém quando você empresta dinheiro para alguém que está sempre lascado sempre pedindo você acaba mantendo ele na merda porque a vida dele já tá ruim ele já tá no nível de mentalidade ruim ele acha que necessita de ajuda algumas pessoas sim num certo nível mais dinheiro nunca ajuda ninguém ele só resolve aquele probleminha quando você ajuda a pessoa ensina ela a pescar ela não precisa ficar ganhando peixe toda hora porque ela vai ter peixe o resto da vida porque ela agora ela aprendeu quando você fica dando dinheiro para essas pessoas você mantém ela ali e às vezes o que tá faltando é é um não mais um ponto de vista então assim o meu ponto de vista de dar dinheiro sem interferir e o meu ponto de vista também em não dar dinheiro para que ela sinta dor e eu conheço uma história sobre isso vou contar aqui sobre essa situação para que ela sinta dor e chegue no fundo do poço ela se sinta humilhada suficiente a gente já falou sobre humilhação aqui todos nós já passamos sentimos é nos sentimos humilhados em certas situações e que foi o que o gatilho para porque quando você chega no fundo do poço só tem para cima para ir e aí você fica puto e fala assim a partir de agora nunca mais eu passo por isso então quando você diz não para uma pessoa é e manda ela trabalhar qualquer coisa que seja você não precisa fazer isso nunca faça mal ninguém mas quando você diz não para pessoa se sente humilhada de porra já pedi ninguém me dá dinheiro ninguém me ajuda sabe aquela pessoa vítima e tal e aí a partir dali ela tomou atitude que muda a vida dela por causa da sua atitude tudo tem sua causa então todas essas causas tem que tomar cuidado e às vezes uma situação dessa onde a pessoa vai beber por exemplo a gente gosta de tomar uma cerveja um vinho aqui e à noite a gente chega e final de semana o dia que for tanto faz eu não para mim não existe dia de semana e final de semana eu trabalho todos os dias e relaxo todos os dias e às vezes eu quero tomar uma bebida uma bebida uma um vinho uma cerveja alguma coisa eu pego e bebo porque que o mendigo é diferente de mim porque que ele não poderia tomar para relaxar de uma vida tão mais difícil do que a minha e quem concorda aí ou não concorda né estamos aberto a todas as opiniões eu sou mais eu sou folha é uma linha eu sou mais da linha do misael assim acho que a questão é eu também vou muito na intuição para mim assim ó tem uma coisa em mim que é praticamente automático que se uma pessoa está trabalhando eu é automático por exemplo eu tô falando eu dou uma coisa a mais ou a pessoa me oferece uma coisa na rua eu posso não fazer nada com aquilo vou lá e compro se o cara aí eu posso ter um cara que sempre quando eu paro o carro em determinado lugar ele vem a posso limpar isso aqui pode nem tá precisando pode pra mim isso é automático quando é alguma coisa assim aí eu vou na intuição mesmo mas pelo menos no meu caso na maioria das vezes é não se é uma coisa que eu identifico assim cara às vezes se eu identificar vagabundeza eu falo cara não é velho porque às vezes é vagabundeza você vê a pessoa ali ó o cara mais forte que eu não sei porque às vezes é uma mulher e tal e tá lá não aí já me vê intuição intuição mesmo de vai lá no mendigo e dá lá 20 reais foi a primeira vez que eu lembro que eu fiz isso antes você doava moedinha né foi lá e deixei um dia lá 20 reais eu não esqueço disso né é um valor que eu nunca tinha feito né mas foi de 100 porcento intuição nem sei que que ele fez tal mas pelo menos para mim é isso uma pessoa que tá ali que eu não tal intuição é mas a maioria vai ser não a maioria vai ser não é primeira reação é não mas se sentir que que merece tá precisando em cima dessa intuição legal mas mas o a pessoa que está ali fazendo algo aí é praticamente automático é como se fosse uma obrigação né não sei se você sente não é bem obrigação né Fabrício mas é você sente motivado a contribuir né ver alguém vendendo alguma coisa ali se sente motivado a fazer nem que seja um troquinho de alguma coisa ali é cara é assim eu eu como a gente tá dizendo né não dá para ninguém morrer das vezes a gente não sabe o que tá passando ali numa pessoa que tá na na rua alguma coisa assim então não dá para julgar nesse sentido é lembrando que a gente não sabe eu tô vendo até os comentários ali também a gente nessa situação a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro tá gente a gente tá dando suposições porque o cara vem te pedir dinheiro e não vai falar que você vai dar um dinheirinho uma cachaça não tem um sincero tem uns mais sincero até vontade de dar só porque pela sinceridade eu tenho um trocadinho para eu não vou mentir para o senhor é para mim tomar uma cachaça nessa direção bem sincero aí você dá pela sinceridade eu vou dizer cara eu vou eu vou dar para ti aqui porque foi sincero eu eu tão cara de bom não mas tem gente é é isso que eu queria chegar na questão do Fabrício ele falou em vagabundade que tem gente que que é foda mesmo né então tu tem que realmente utilizar da da sua intuição para isso e eu não tô dizendo que a questão do Gamonal tá errado de forma nenhuma né até o Gamonal colocou e nesse aspecto eu concordo totalmente né não tô dizendo que é para dar para todo mundo como a gente disse no início não é sair dando dinheiro para todo mundo eu já dar todo mundo o tempo todo toda hora com tudo tudo que eu vou fazer agora vou dar dinheiro porque eu tô rico uma coisa que tem nada a ver com a outra é você ter a sensibilidade e a delicadeza de perceber se você pode ou não agregar e aí entra exatamente nisso que estão falando de você ouvir a sua intuição e perceber poxa acho que para essa pessoa vale a pena ou acho que não sabe vai muito do que você tá sentindo mas a gente nunca vai saber se a pessoa vai usar droga se ela vai beber não tem essa opção aqui só se a gente tem que sair espiando a pessoa né é chega lá viu mas olha onde é que a gente foi parar né a gente começou a ser um ponto né mas eu vou dar uma dica para você gente guardem um dinheiro para fazer isso a hora que vocês puderem façam isso vocês vão ver como vão se sentir melhor o exemplo com Gamonal deu ali alguém ofereceu balinhas para você de um pote de balinha você pega um dinheiro reserva só para para isso para para ter essa experiência pergunto a pessoa quanto é que quanto quanto tem aqui dentro desse pote aqui ah tem cinquenta tem tanto aqui quanto da tu dá cinquenta reais beleza então me dá isso aqui eu te dar os cinquenta tu você pega aquilo tira uma ou duas não sei se eu fiz só que eu tirei cinco que era para minha família né tirei cinco balinhas de coco depois eu me arrependi até porque tava tão gostosa com as balinhas que eu peguei as cinco balinhas e falei ó agora vende isso aqui Deus te abençoe dele eu sempre dou uns cartãozinho junto não sei se eu tenho um cartão enfim depois eu mostro cartãozinho o Thiago e Manuel tá falando aqui ó eu vendo em média 150 reais é o que olha aí ó eu vendo eu vendo em média 150 de bombom só os dias e sempre as pessoas contando de bom grado que bom que isso sucesso total então façam essa experiência guarda um valor e façam isso vocês vão ver como vai ser muito bom eu vendo aqui ó 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 eu